Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal Comparacarros, um canal simples que de forma humilde, pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Hoje trazemos imagens do Honda Fit na versão LX, vou inverter e começar, vamos começar a falar dos equipamentos de série, depois a gente fala sobre motorização, etc. Então nessa versão, o Honda Fit LX vem de série com freios ABS, airbags frontais, alarme de furto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis de neblina, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema isofix para cadeira infantil, ar-condicionado do tipo manual, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, bloco do motorista com ajuste de altura, bloco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura do parta-malas e também da tampa do tanque, luz no parta-malas, alças de segurança no teto, rádio multimídia com CD player, conexão USB, Bluetooth, volante multifuncional, conta-giros e rodas de liga leve. Essas rodas são no aro 15, com pneu 185 barra 60. Esse Honda Fit vem com motor 1.5, 16 válvulas, flexível, associado a uma transmissão automática do tipo CVT, motor aspirado, desenvolve até 116 cavalos no álcool ou 115 na gasolina aos 6.000 giros e torque de 15,3 kg no álcool ou 15,2 com gasolina aos 4.800 giros, pode atingir até 172 km por hora e faz 0 a 100 km em 12 segundos. Os números de consumo com gasolina são de 12,3 km por litro rodando na cidade e 14,1 rodando na estrada. Já com álcool, ele faz 8,3 rodando na cidade e 9,9 na estrada. O tanque comporta 45 litros, porta-malas cabem até 363 litros, o carro pesa 1.082 kg, medido 4,10 m de comprimento, 1,69 m de largura, 1,54 m de altura, tem 2,53 m de distância entre eixos, os freios traseiros são a tambor, a suspensão traseira é por eixo de torção e a parte do espaço interno é o maior destaque do Honda Fit, é uma das melhores ergonomias que eu já conheci, como o tanque de combustível fica em um lugar diferente, fica embaixo do motorista, ele permite que se rebata o banco, não só as costas do banco traseiro, como também onde ficam as coxas dos passageiros, ali é possível rebater e você levar um objeto alto para trás, por exemplo, uma planta, apenas como exemplo, esse sistema, como o carro cede a plataforma também para o WRV e o HRV, esses três carros contam com esse sistema inteligente de acomodação do espaço interno, principalmente no banco traseiro. No mês de fevereiro, a Honda vendeu 1.734 unidades do Fit em todo o Brasil e assim, ele alcançou a posição de número 32 entre os carros mais vendidos no mês de fevereiro de 2020, ficando uma posição à frente do Toyota Yaris Sedan e uma posição atrás do Renault Lobo, apenas para efeitos de comparação, o Honda Civic vendeu 1.910 unidades e conseguiu a 28ª posição entre os 100 carros mais vendidos no Brasil no segundo mês de 2020. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal!